Você aí, gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo o depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição e também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo para quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais o vídeo, pessoal, eu tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Podem ver se vocês ativam o formulário na descrição. Estamos com 1.400 dólares. Vamos abrir umas caixinhas hoje aqui. Testamos a última caixinha nova que eu achei, que foi a Ice Cream. Vamos ver quantos que tá a Bitcoin hoje aqui, velho. A Bitcoin tá assinando bastante. Tá com 22. Vou na Bitcoin a 22 dólares. Preço legal. Vamos lá. 21%. Podia ser um pouquinho melhor. Bem alguma... Acho que com 30 dólares ela fica com 27, mas vamos lá. Tá ruim, não. Vamos ver se vai dar bom. Gastamos 200 e ganhamos 80. Já foi horrível. Já foi quase um terço. Primeira abertura, um lixo. Passou o Tiger 2, Fictalon... Cara, segunda abertura, um lixo. Mais um terço de novo. Terceira abertura. Veio uma luva, só que não pagou. Valei 206. Pagou abaixo do bônus. Sabia por que essa luva é barata. Será que vai ser só prejuízo aqui na caixinha do Bitcoin, velho? Um Profit abaixo do bônus. Olha isso. Passou o Talon, estileto, Shadow, luva ali embaixo. E não pagou de novo. Que isso, velho. Terceira abertura de 10. Tá, agora vem uma luva interessante. Paga uma abertura essa luva. Feio 300. Continua no prejuízo. Mesmo assim não deu bom, velho. Feio umas 3, ele pagou só 30%. A OPS move. Talvez... 275. 3. Olha o Talon ali daí. Cara, conseguimos 1.119. A gente é 1.400. 1.100. 1.400. Tá. Abaixo do bônus pagou. O bônus ajuda muito. Isso daqui fora o brinde, né? Mas... Podia ser melhor. Mas deu bom, deu bom, deu bom. Mas eu vou vender pelo conteúdo igualmente de novo. Não faça isso. Só pelo conteúdo mesmo. O vídeo não ficar muito curto. Vou vender e abrir de novo. Não faça isso. A chance de dar ruim é grande quando você vende Profit. Pra abrir de novo. Então Profit. Tira pro bolso. Prejuízos. Matar o baixileto aí, seria tópico, tá? Estão parecendo muito. Estão querendo vir, mas não tá vindo. A Cobalt. A Cobalt. Estileto. É... E começou da... Da Zika, hein? 100 dólares. Metade. Vamos na metade. 140. E agora... Talon. Alpe. 110. E agora... Talon. 89. Cara... Deu ruim. É aquilo que eu falei. Vendendo pra abrir, deu ruim. Aqui a gente perdeu metade. Vou tentar ver o seguinte. Vou abrir 100... 100 dólares da caixinha de álcool. Torchei pra vir uma aqui. Dar uma recuperada. Se não vir, vamos até uns 300 nela aqui. Ela aumentou um pouco de preço. A porcentagem não tá tão legal, hein? Eu sempre gosto de não estar ali perto do 0,40. 0,34. 0,34. Deio. Beleza. Pagou. Humilde. Cara, vamos gastar 60 dólares aqui ainda. Vai que vem mais uma. Pagou mais uma. Tá lá. Tá lá, pessoal. Ah, o Nialp, velho. Muito boa. Não tem problema. E agora a gente vem aqui na Bitcoin, mano. Pra finalizar. Modo rápido. 10. Modo Lendo deu ruim. Modo rápido vai dar bom. 165. Prejuízo. 165. 215. 156. 200. Aqui pagou 200. 390. Veio uma grafite que eu não tinha visto. Aqui foi bom. Aqui foi bom. Entendeu? Ó. Graças a Itin Strike ali, essa última abertura deu bom. Deu bom pra caramba. Mas não sei. Acho que tá longe de ser o melhor preço do Bitcoin, esse preço aqui. E pra mim é bem arriscado. Não compensa. Mas pelo conteúdo aí. Mas eu acho que tem preços bem melhores que essa caixa aqui. Pra mim até 10 dólares. Ou de 40 pra cima, né? Esse de 20 aqui eu não achei muito interessante, não. Mas terminamos com 1.400 aí. Começamos com 1.400. Então tá aí. 100% é isso. Então valeu. Valeu. Fui. Tamo junto, pessoal. Você aí gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de 4 reais até 2 mil reais. Em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Tá esperando o que? Obrigado.